Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra você comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, a destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, Sobe o som! Com vocês, Nicomédias Felício. Saudades, o Edinho, a ele falando aí, eu aqui, você aí, opa, não me abandone, vem comigo quinta-feira. Minha senhoras e senhores, 23 de fevereiro de 2023, mais conhecido também como o dia em que eu me tornei vovô há dois anos, Lamonier. É, dedica a edição de hoje ao meu netinho Henrique. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bitoruna, mostrando a região da Ilha dos Araújos. É a ponte da Ilha dos Araújos, um pedacinho ali, quase chegando na Feira da Paz. Aí vira direita na ponte, pega reto ali a Minas Gerais. Quem vem pro lado de cá, anda na orla ali, dá a volta nela, Lamonier, você tem passado lá de bike? Mais a pé, né? É. Obrigado, Ilha dos Araújos. Tem um pedacinho ali também, do centro. Ah, vai. À esquerda lá, você vai ver a rua São Paulo. É. O prédio da Justiça, o trabalho. Obrigado, Valadares, pela gigante audiência deste Balanço Geral. Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, projetando aí Vila Bretas em perspectiva. E tá lá, o céu cheio de nuvens, marcando 34 graus de temperatura. A temperatura, a umidade relativa do ar varia entre 53% e 98%. Vem comigo que tem informação no ar. Como sempre, o balai tá cheio, ó.